I'm doing her little podcast in the movie. Yeah, kind of. She was doing that. Pois é, gente, eu também não acredito, mas eu entrevistei um elenco de Duna, eu ainda não acredito, parece tudo um sonho que eu conheci de verdade. Zendaya, Timothy Chalamet, Washington Butler, Florence Pugh, na minha cabeça a gente é amiga, enfim. E é por isso que hoje finalmente eu tô aqui pra mostrar pra vocês como foi esse papo, o que a gente conversou, o que eu pude tirar de dúvidas sobre esse filme que tá insano, épico, icônico, e digo mais. Eu sinto que Duna 2 é um daqueles filmes tão icônicos que a gente pode remaratonar e assistir várias vezes, repetidas vezes, durante a nossa vida. E hoje eu vim aqui com uma notícia muito boa. Duna 2 já tá disponível pra compra e aluguel nas plataformas digitais pra você poder assistir em casa, você pode comprar e ter Duna pro resto da sua vida na sua casa, poder assistir quando você quiser. Legal, né? Mas antes, vamos assistir as entrevistas? Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre trago essas entrevistas malucas. Conto um pouco pra vocês sobre os bastidores, sobre essa entrevista, por exemplo, que rolou lá no México. Então se inscreve aqui no Warner Play, porque a gente sempre traz bastante esses vídeos de bastidores que eu acho que vocês gostam. É verdade, né? Se não for verdade, comenta aí que vocês não gostam, só pra gente já saber, então. Beleza, então vamos lá. É claro que se eu conversei presencialmente com o elenco de Duna, eu ia falar sobre o Brasil. Isso porque na última CCXP de 2023, eles vieram pro Brasil, viram aquele mar de gente, a galera surtando com eles, e é óbvio que assim que eu começava a entrevista, eu falava, Oi gente, eu sou a Valentina e eu sou do Brasil, e eles já falavam, Brasil? A gente ama o Brasil. Dá uma olhada em tudo que eles comentaram sobre o Brasil. Nós só estávamos no Brasil. Nós só estávamos no Brasil. São Paulo. Sim, incrível. Guys, vocês estavam no Brasil. O que aconteceu atrás das escenas quando você estava ouvindo os brasileiros reagindo ao Duna, como nós reagimos a um jogo de futebol? Isso é exatamente. Eles eram os mais incríveis de futebol que eu já ouviu. Foi... A sea de pessoas, certo? Sim, foi mais... Foi provavelmente a peak da minha existência. Foi um sonho. Eu gostaria que nós já passamos mais tempo no Brasil, porque, como você disse, eu tenho um grande futebol. Next time, nós vamos ter mais de futebol, não worry. Oh, minha invitação para vocês é que no Brasil, nós temos grandes Dunes, também. Ah, ok, ok. Eu acho que o valor de exchange vai ser beneficioso, production-wise, é só dizer. Eu gostaria de saber mais sobre o Brasil, porque é um... Você acabou de ir lá, certo? Sim, sim. Eu espero que você se sentisse como um rockstar, porque o que aconteceu atrás das escenas quando você mostrou 10 minutos de Dune que recebeu a reação dos brasileiros, como a mesma reação que nós temos para um jogo de futebol? Mas eu diria isso, foi muito divertido para mim ver como os fãs brasileiros reagiram com os quatro atores. É como... É como... E eu acho que mesmo eles foram surpresos por como... Foi como uma grande alegria na sala. Sim, é só... Tudo que vocês construíram, está acontecendo agora, vocês viram, né, gente? Que se depender de mim, vai ter Duna 3 sendo gravado nos Lençóis Maranhenses. Eu tentei. E um elemento muito legal de Duna 2 é que a gente tem novos personagens que já estavam no livro, mas agora são novos personagens no mundo dos filmes. São eles, o Austin Butler, que interpreta o Fade, que é o vilão, malvadão, careca lá. Ele ficou irreconhecível no filme. E também a Florence Peele, que interpreta a princesa Irulan. E ela é uma das minhas personagens favoritas. Então, vocês me dão licença, porque eu aproveitei esse momento icônico para fazer uma das perguntas que eu mais estava animada para fazer como uma fã que lê os livros. Eu adoro como a princesa Irulan é a esposa do filme, porque ela sempre está começando os capítulos com uma previsão do futuro. Você lembra de detalhes ou spoilers do filme que você queria, para certeza, colocar em sua performance no filme? É uma boa pergunta. Eu quero dizer, é um livro muito grande, primeiro de tudo. e há mais mais a que pode ser. Eu acho que, você sabe, uma coisa que eu realmente aprecio, eu não sei como um específico, mas só em termos de writing, eu adoro como você não conhece ela por um tempo, mas você só recebe ela. e eu pensava que era tão misterioso e allurem e já era verdade, ela é fact-heavy. E eu queria que isso não seja sobre ela narrativa, mas que ela é uma pessoa que tem muita informação, mas ainda é tão misteriosa, mas ainda é tão calmo e tão quieto through tudo. E eu realmente queria trazer isso misterioso, realmente misterioso. E fazendo seu pequeno podcast no filme, sabe? Sim, sim. Ela estava fazendo isso, eu sei. Ela está fazendo um podcast, ela vai convidar a Chani em algum momento. E vamos sentar. Chani, me diga, como você conheceu? Uma curiosidade muito legal de Duna 2 é que por mais que esse filme tenha cenas impressionantes, gravadas no deserto, um monte de efeitos especiais, o filme teve um orçamento que é considerado médio em Hollywood, não é tão alto assim, mesmo sendo muito dinheiro. O orçamento de Duna 2 foi perto ali de 200 milhões de dólares. E o motivo pra isso foi porque o elenco decidiu não cobrar um cachê tão alto como o cachê que eles normalmente cobram pra qualquer outro filme, porque eles queriam que o Denis Villeneuve, o diretor, tivesse mais dinheiro pra fazer a visão dele de Duna, pra fazer as locações incríveis, fazer os efeitos especiais incríveis. Sabia disso? Então, é óbvio que esse filme foi um marco na carreira dessa galera e eu perguntei um pouco sobre isso pra eles. Gente, eu amo que nesse filme, nós conseguimos ver o Paul ir para o sul e ele sabe que tudo vai mudar na sua vida, quando ele começa o seu caminho. Você teve aquele momento na sua carreira também, em que você sentiu que, quando eu começar algo, tudo vai mudar? Eu acho que é como eu me senti quando eu estava gravando em Elvis. Sim, faz sentido. Eita que minha carreira foi feita ou foi feita, ou foi feita. Eu acho que você estava gravando para o colégio pra mim. Isso é ótimo. Onde você ia ir? Qual colégio você ia ir? Eu estava na Colômbia. Você estava na Colômbia? Ok. E aí eu... E aí eu falei, ok. O que você estava estudando? Estava estudando Antropologia Cultural. Oh, wow. E se você já assistiu Duna, ou se você já viu o trailer, você viu que o Washington Butler e o Timothee Chalamet, os personagens dos dois, têm uma batalha épica durante o filme. E um detalhe muito curioso é que essa batalha acontece na frente do elenco inteiro do filme. Está todo mundo na mesma sala, e isso é muito difícil de acontecer num filme. Tem uma cena que todo mundo do elenco está na mesma sala gravando, então é óbvio que eu perguntei se eles ficaram nervosos, né, para fazer uma cena de batalha na frente de todo mundo. E, pessoal, vocês dois têm a chance, a chance, ao final do filme, em sua cena de batalha, de compartilhar o quarto com quase todo mundo do castigo. O que é aquele dia de filmagem, quando você sabe que você está no set e quase o todo o castigo vai estar no mesmo quarto? Foi um dos dias mais incríveis no set que eu já tive. Eu admiro cada um desses atores muito, e nós trabalhamos muito bem por muitos meses antes, e finalmente nós tivemos esse momento, sabe? E aí nós apresentávamos para todos. E aí você apresentávamos. Ficou como a noite de abertura. Nós tentando matar um outro. Exatamente, e quais foram as conversas que vocês dois tiveram para planejar essa cena de batalha? Porque é uma mistura estranha de emoções que você tem também. Bem, nós trabalhávamos para um café, e eu acho que nós conhecemos exatamente onde nós deveríamos estar no dia, e, sabe, gravávamos entre takes, entre set-ups. Então, eu não sei sobre a conversa real, mas eu acho que nós tentávamos nos mantermos seguros. Sim, eu senti como quando você está dançando ou algo. Sim. E você não está necessariamente usando a língua verbal. É como a noite de abertura. Sim, exatamente. E você foi a principal atração para todos. Para todos. Sim, para todos. E quem também teve cenas bem desafiadoras para mostrar ali como era a vida em Arrakis foi a Zendaya, essa fofa! E ela me contou um pouco sobre isso também. E, Zendaya, na última vez, você estava gravando Dune por alguns dias, mas agora tudo mudou. Você estava lutando, você estava gravando armas. Qual foi a coisa mais difícil que você teve que fazer no set? Ela foi tão legal. Ela foi tão legal, certo? Ela foi tão legal. Você tinha outfits cool, mas ela estava fazendo tudo. Ela estava fazendo todas as coisas que eu sonhei de fazer. Quando você faz algo como essa, você pode sentir muito aceasta para o diretor e todos os departmental. Então, é muito difícil, acho que você está comendo um tomado dia, ou algo que está difícil. Ou, não sei, estar tão alegre, porque você tem tanto apoio, você tem muito apoio. I think even with learning the fight choreography, we have such an incredible team, sub-team. I love the way that they've created different fight styles for, you know, whether it be the Harkonnens, the Fremen, you know, and just learning the physicality and how that would then affect my performance. I don't know, I don't know if I had like the most challenging day, but I did really enjoy the day of doing my fight scene because we did it in a motion capture studio because my costume wasn't the most flexible. The shell, the shell that were in the scene and I'm just like, and my armor is the same size as Josh's armor and Javier's armor. So I felt like I just looked like this like little girl in this like big over like size thing. But then he said, he was like, no, I promise you look cool. And I was like, thanks. But I couldn't quite move in it, so we did most of the fight on a stage and it was really, really lovely because it allowed for me to really like focus in, you know, and then I did it perfectly. And do it perfectly. You can do it, you can look back at it and you can say, okay, I need to a little bit more. That was, that was great. And I felt very supportive. E é isso, gente. Gostaram de saber um pouco mais dos bastidores de Duna 2? Que bom. Já comenta aqui embaixo o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E se vocês estão precisando assistir de novo esse filme, porque eu sei que eu tô. Eu já assisti só duas vezes e eu sei que daqui a algumas semanas eu já quero assistir de novo e depois de novo e de novo e de novo. É isso, gente. Se você curte esse conteúdo com entrevistas, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal. É muito importante pra gente ter noção e ter essa resposta de vocês mesmo. Se vocês gostam, se não gostam. E é isso. Até a próxima. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.